Música Irmãos, eu queria falar de um assunto assim, de maneira mais solta, né? Porque a gente não é segredo para ninguém, nem privilégio de ninguém A vida da gente tem dificuldades, mas a vida da gente também tem coisas boas, né? Tem muita coisa boa A gente vai falar um pouquinho sobre as coisas boas, já que a gente sempre, pela palavra, se fortalece para os momentos difíceis, né? Mas a gente tem, por exemplo, coisas boas que a gente pode lembrar Que Deus deu oportunidade para você Uma viagem que você fez, né? Marcou E você traz aí no coração, lembrando desse tempo, às vezes uma coisa recente Às vezes não tão recente Nós temos aí, às vezes, uma amizade que é sempre prazerosa É sempre bom encontrar com essa pessoa É sempre bom ter essa pessoa perto da gente, perto de casa, né? Uma coisa boa é um período de descanso que Deus nos dá Às vezes a gente prova um descanso Seja umas férias, seja um tempo em que isso refaz a nossa força Uma notícia que a gente recebeu E essa notícia, ela alegrou nosso coração E até hoje você lembra, né? Dessa notícia Uma recuperação física de uma enfermidade De um momento que você se sentiu debilitado, mas agora está forte Um conselho que você recebeu e valeu, né? Te ajudou muito na sua vida esse conselho Você fala, puxa, se não fosse ter ouvido esse conselho nesse tempo, né? Talvez tivesse tomado algum caminho que não fosse bom É, bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida Para o nosso conforto, né? Bênçãos materiais Coisas que a gente está conquistando, conquistou É importante, né? Também faz parte da nossa vida Então, quer dizer, a nossa vida tem muitas coisas boas, né? Que a gente podia enumerar, falar, né? E que Deus no seu amor permite isso na nossa vida Agora, tudo isso deve levar Ao pensar sobre isso, nos levar à gratidão Reconhecer e agradecer a Deus pelas coisas boas Que o Senhor tem concedido para a gente, né? A gente não pode apenas enumerar as bênçãos A gente não pode apenas ter consciência das coisas boas E não agradecer, né? Agradecer a Deus porque isso é um dever da nossa parte Além de ser justo para com Deus E no Antigo Testamento, havia um culto específico para isso No culto do Antigo Testamento, havia o sacrifício de ações de graça Né? No Antigo Testamento, aonde Também chamada de ofertas pacíficas Aonde se oferecia bolos sem fermento Aonde se oferecia bolos amassados com azeite, pão Havia ovelha de sacrifício, tudo para celebrar a gratidão O reconhecimento da misericórdia de Deus Então, a gente está falando do culto do Antigo Testamento Dizendo que mesmo agora, em outro período Cultuando a Deus em Cristo Nós devemos reconhecer que tudo isso é fruto da misericórdia dele Fruto da misericórdia de Deus, da graça de Deus em nossa vida E era figura do que? Figura da paz Figura da bênção Esses sacrifícios Da bênção maior da nossa vida A coisa melhor que nos aconteceu Que foi nos encontrarmos com Cristo É a maior bênção que a gente tem para contar Mas eu queria compartilhar três versos aqui Três versículos Em que a gente vê como Deus tem coisas boas para nós E o primeiro verso em Jeromias 29,11 Que diz assim Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Então o profeta Jeremias está falando a um grupo A um grupo de pessoas que estavam exiladas na Babilônia Estavam cativos Era o período do cativeiro E lá por um certo tempo o profeta traz essa palavra Onde Deus abre uma carta ali E fala com os irmãos Com o povo de Israel Que estavam cativos Para que eles se estabelecessem Para que eles criassem filhos Para que eles construíssem a sua vida Nessa terra do cativeiro Porque ia demorar um pouco E aqui no capítulo 29 de Jeremias,11 Ele diz isso Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Ou seja, Deus, Ele pensa o melhor para nós O primeiro ensino é isso Deus pensa coisas boas para nós Pensa coisas boas que sejam dispensadas Que vejam o encontro da nossa vida Deus não tem um pensamento mau Com respeito aos seus filhos Deus tem um pensamento bom Ainda que seus filhos andem por caminhos Que desagradem o coração do Pai O Pai olha para a gente com pensamentos bons Com pensamentos de paz Com pensamentos de restauração Com pensamentos de recuperação Com pensamentos que tragam mudanças para a nossa vida E nos aproximem do Senhor Os pensamentos de Deus são pensamentos bons E sempre Ele fez isso Por exemplo, quando o homem lá na queda em Gênesis Desobedeceu a ordem de Deus E ali gerou uma separação Deus fez uma promessa dizendo Porém inimizada entre ti e a mulher Entre a tua descendência e o seu descendente Este que ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar A gente sabe que essa é uma promessa já desde lá o começo Com relação a Cristo Com relação a obra de Cristo Que nos daria vitória sobre a obra da serpente Que é a figura do diabo Do adversário Mas Deus fez essa promessa Porque Deus estava planejando coisas boas para a gente Que em Cristo haveria um caminho de retorno Quando a gente olha ali em Gênesis Que Deus então O homem Se torna difícil o trabalho do homem A terra que não produzia Abróleos nem espinhos Ia passar a produzir O homem que cultivava a terra Trabalhava ali no jardim Sem a dificuldade Que passou a ter depois da queda Toda aquela fala de Deus Toda aquela fala Onde Deus amaldiçoou a serpente Todo aquele arranjo de Deus Que alguns dizem assim Ah, Deus amaldiçoou a terra Deus amaldiçoou o homem Deus amaldiçoou o diabo Na verdade Foi uma ação de graça Na parte de Deus Porque diante da queda do homem A atitude que Deus teria Seria uma atitude de destruir tudo o que ele criou Inclusive o ser humano Mas em vez de Deus destruir tudo Deus abre um caminho De retorno E isso foi o fruto da graça de Deus Deus tira o homem do jardim Porque no jardim o homem morreria para sempre Ele tira o homem do jardim E cria toda uma caminhada Para que o homem pudesse ter um retorno E reencontro com ele Era muito fácil Deus apenas destruia tudo o que ele fez Inclusive o homem Mas ele decide não fazer isso Porque ele tinha coisas boas para a gente E assim ele fez naquele tempo Então isso significa que se a gente está vivendo hoje Um momento de exílio Sabe o que é exílio? Um momento em que você sai da sua pátria Você sai do seu meio Você deixa as suas coisas Você deixa Você perde o seu referencial Você perde a sua identidade E muitas vezes na vida A gente já A gente se pergunta No meio dessa caminhada No meio da vida Quem é a gente? O que está acontecendo? Onde eu me encontro No meio de tudo isso Que eu estou passando? A gente se sente exilado Às vezes a gente se sente um cativo Cativo numa situação Preso numa situação Em que você quer mudar aquela situação Mas na sua mão Não está o poder de mudar aquela situação E você se vê preso E todo dia você levanta E você tem que lidar com ela E a única coisa que você tem É esperar em Deus A única coisa que você tem É confiar nele A única coisa que você tem É você buscar o Senhor E assim você se sente cativo Nessa situação E isso produz um desânimo Para a gente Às vezes a gente está vivendo Um momento como esse Ou pode ter vivido Ou vem a passar por isso Mas é importante que a gente saiba Que Deus pensa coisas boas Ao nosso respeito Porque Ele diz Eu é que sei os pensamentos Que tenho ao vosso respeito Nem vocês sabem os pensamentos Que eu tenho ao vosso respeito Nem outros sabem os pensamentos Que eu tenho ao vosso respeito Eu é que sei os pensamentos Que tenho ao vosso respeito Puxa Como é bom Né Osmar? Saber que Deus tem pensamento A nosso respeito Quem é a gente? Quem somos nós? Para saber que a gente Ocupa um lugar No pensamento de Deus Eu é que sei que pensamentos Tenho a respeito da sua vida A respeito do seu futuro A respeito do que você está passando Então isso é uma É um motivo de gratidão Para a gente Né Saber da nossa insignificância E saber que apesar de tudo isso A gente ocupa um lugar No pensamento de Deus No coração de Deus Aonde Deus Com o seu poder Age em nosso favor Na nossa direção Com o tempo dEle Na maneira dEle Produzindo com o tempo E com a maneira É Novos caminhos dentro da gente Transformação Né Crescimento Maturidade Mas o Senhor tem pensamentos Então O que que a gente deve fazer? A gente deve confiar A gente deve esperar A gente deve pedir E a gente deve Se aproximar do Senhor Se esse é um momento Que você está vivendo Um momento de exílio Um momento de cativeiro Usando essa palavra De forma figurada É um momento Para a gente Então Permanecer bem junto Do Senhor Aguardar o tempo dEle E saber que Ele tem A maneira certa De fazer as coisas Porque Deus Pensa Coisas boas A nosso respeito Amém? Segundo texto Que eu gostaria de ler Está lá na carta de Paulo Em 1 Coríntios Capítulo 2 Verso 9 Onde Ele diz assim Mas como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Olha que coisa mais linda Né? Que Paulo diz Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou Em coração humano O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Aqui já mostra Que Deus tem coisas preparadas Para a gente Né? Então Deus prepara coisas boas Para a gente Deus está preparando Coisas boas para a gente Não é isso? Deus a princípio Pensa coisas boas Agora Deus prepara coisas boas Coisas tão boas Que a nossa mente finita A nossa mente Limitada E a nossa mente Composta de Relatividade Nós somos seres relativos Não consegue alcançar Quem consegue alcançar Os pensamentos de Deus Quem consegue Quem consegue Enxergar Quem consegue Plenamente Ouvir o que Deus Tem preparado Para a gente A gente não consegue E todas as glórias Preparadas Por Deus Elas não vêm Por acaso Elas vêm Com propósito Não é isso? E elas estão Em harmonia Com os propósitos Com os planos Que Deus tem Para a gente Tudo aquilo Que Ele tem Preparado Tem na sua mente No seu coração Deus tem Nele Com o nosso respeito Não é por acaso Estão afinados Estão em harmonia Com os propósitos Dele Com os planos Que Ele tem Para a nossa vida A Bíblia fala De coisas que Deus prepara Salmo 23 Por exemplo Davi diz assim Prepara-me Prepara-me Uma mesa Na presença Dos meus adversários Unge-mes a cabeça Com óleo O meu cálice Transborda O Senhor Prepara Condições Para a gente Enfrentar As adversidades Deus prepara Situações Em que a gente Vai se alegrar Depois da adversidade O Senhor Prepara uma mesa Diante dos nossos Inimigos Que não necessariamente Precisa ser uma pessoa Mas de tudo aquilo Que se levanta Na nossa vida Como uma oposição Deus prepara O momento em que a gente Pode ter comunhão O momento em que a gente Pode depois festejar De ter vencido Aquilo que surgiu Por exemplo Em Lucas 14 17 Na Uma das histórias Que Jesus contou Ele diz que A hora da ceia Enviou um servo Para avisar Os convidados Vinde porque Tudo já está Preparado O nosso futuro A nossa vida eterna A comunhão Que vamos ter Com os irmãos No paraíso No céu Na nova Jerusalém A nossa convivência Com Deus Todas essas coisas Já estão preparadas E o Senhor preparou Para quem? Para Ele? O Senhor preparou Para a gente O Senhor preparou Uma nova maneira De viver O Senhor preparou Um novo corpo Para poder viver Essa nova maneira De viver O Senhor preparou Um ambiente Onde a gente vai viver O Senhor preparou Todas as coisas Como será Nossa vida no futuro Tudo está preparado Só que a nossa mente Não consegue Que nem olhos viram Nem o ouvido Ouviram E nem no coração Penetrou Aquilo que Deus tem preparado Mas que está preparado Está Então são coisas boas Que o Senhor tem Jesus disse assim Verdade, verdade Vos digo Que aquele que crê em mim Fará também As obras que eu faço Outras maiores fará Porque eu vou Para junto do Pai E depois Ele diz Eu vou preparar Os lugares Então é claro Que é uma linguagem Humana Para que a gente Possa entender Um significado Espiritual Que o Senhor Está preparando Um lugar É claro que o Senhor Não está lá Construindo Não está com uma Colher de pedreiro Não está com funcionários Construindo as coisas Não Ele diz Olha Há algo preparado Para vocês Então Deus prepara Coisas boas Para nós E Ele prepara As coisas Que nós Não conseguimos Preparar E quando se diz Que Deus prepara Coisas boas Para a gente Ele prepara Coisas que a gente Não consegue preparar E coisas Que são sublimes Porque se o texto Diz que Nem Olhos viram Nem ouvidos ouviram E jamais penetrou No coração humano É porque É sublime Demais Para a nossa Capacidade Então Aquilo que Deus Tem preparado Para a gente É indescritível Né É superior É magnífico É algo Extremamente Acima Do que a gente Merece E do que a gente Pode compreender Mas Deus Prepara coisas Boas para a gente A gente viu Que Deus Pensa coisas Boas Para nós E nós Vimos que Deus Prepara Coisas boas Para nós E também Nesse próximo texto Deus dá Coisas boas Para nós Né Olha só Mateus 7 11 Jesus diz assim Ora É plena É plena em coisas boas Sabemos escolher E dar as coisas Boas Para nós Nossos filhos Nossos filhos Quanto mais Quanto mais o vosso pai Que nele não há sombra Não há trevas Não há nada Né De imperfeito Santo É santo Quanto mais o vosso pai Quanto mais o vosso pai Que está nos céus Que está Cima de vocês Dará Coisas boas Ou boas coisas Aos que lhe pedirem Não é isso Então Deus dá Coisas boas Para nós E Jesus está falando aqui Do interesse Do interesse Do pai Em dar E a gente sabe Muito bem O que é isso Né Todo pai Toda mãe Manifesta o interesse De suprir o filho É ou não é A gente Procura suprir o filho De todas as formas É afeto É toque É palavra É conselho É direcionamento É algo que ele necessita Tudo que tiver Ao nosso alcance Que a gente olha Para o nosso filho Se está ao nosso alcance A gente procura fazer Não é E até mesmo Quando não está Ao nosso alcance A gente corre atrás Não é assim A gente procura Ver se de alguma forma A gente consegue Então que alguém Que possa Realize aquilo de bom Não é A gente sabe disso Então ele está falando aqui Do interesse Que Deus tem Deus tem o interesse Quando ele olha A nossa vida Não a nossa dificuldade Mas quando ele olha Para o ser Que ele criou Quando ele olha Para o ser Que ele criou Que foi fruto Do amor dele Da criatividade dele Do poder dele E quando ele olha Para esse ser Que ele criou Em que ele nos tornou Filhos em Cristo O Senhor tem Esse interesse Extremo De dar coisas boas Para a gente Agora Aqui Jesus Além de dizer Que o caráter Do pai é esse Porque é o oposto Pai não é mal E nós Que somos mal Sabemos dar Boas coisas Quanto mais O pai Que não é mal Nos dará Ele está falando Ele está nos encorajando A oração Porque diz Dará coisas boas Aos que lhe pedirem Encoraja-nos A pedir A pedir Que o Senhor Nos dê coisas boas Não é as coisas Que a gente Acha que é bom São as coisas Que a gente diz O Senhor Sabe o que é bom E só é bom Aquilo que Deus Sabe que é bom E aquilo que Deus Dá que é Como bom Não é o que eu Acho que é bom Porque as vezes O que eu acho Que é bom Parece ser bom Mas de fato Não é bom E Deus não Nos dará Aquilo que não é bom Ele nos dará Aquilo que é bom Segundo o coração Dele Então por isso Que é importante Pedir para ele Segundo o coração De Deus É claro Que a gente Apresenta o desejo Do nosso coração Mas a gente Sempre coloca Só tu sabe Se isso Que está em meu coração De fato É bom Por isso A dependência Do Senhor Até na oração Então encorajamento E oração E dentro desse contexto Jesus está dizendo Qual é a maior Qual é a melhor Coisa boa Que o Senhor Nos deu Se você Lê aí Mateus Vai dizer Que é o Espírito Santo Por que Que é o Espírito Santo Porque o Espírito Santo É a coisa Melhor Que a gente pode Receber de Deus Ou é a coisa Excelente Que a gente pode Receber Porque o Espírito De Deus É a presença Do próprio Deus Existe algo Melhor Do que o próprio Deus Nós vamos Enumerando Coisas boas E você vai Entrando aí Em escala Subindo degraus Isso é bom Isso aqui é melhor Isso aqui é melhor Do que o bom Isso aqui é melhor Do que o melhor E você no final Vai chegar No ápice do negócio Naquilo que for melhor No próprio Deus Porque não existe Nada melhor Do que Deus E Deus faz o seguinte Deus dá Ele mesmo Para nós Habitando Em nós Por meio Do Espírito Santo Então veja No seu Espírito Humano Habita Deus Existe algo Maior do que isso E ele dá E ele dá Ele dá isso Mas há quantas outras Coisas boas Que ele dá Ele dá paz Que mais que ele dá Ele dá paz Ele manifesta Favores Ele coloca amor Oi? Paciência Não é isso? Ele nos dá força Já recebeu força Não sei Força Ele nos dá A proteção dele A proteção externa A proteção do mal Do maligno E a proteção De nós mesmos As vezes O maior inimigo nosso Não é o que está Fora de nós Somos nós mesmos São os nossos pensamentos Os nossos sentimentos A nossa prontidão Em decidir E Deus nos protege Diz Porque muda O nosso pensamento Quantas vezes Se formos honestos Em certos momentos Em certos momentos Que a gente passou A gente estava pronto Para fazer o mal É só ser honesto Pronto para fazer o mal Pronto para dar o troco Pronto para falar Pronto para aprontar alguma coisa Pronto para fazer o maligno Mas vem aquele incômodo Vem a presença de Deus Muda o pensamento E nos livra de nós mesmos Proteção Além da proteção fora Ele nos dá direção Ele nos dá conforto Nos dá alento no coração Nos dá conselho Nos dá esperança Nossa Quantas coisas boas Deus tem nos dá Nós estamos falando De coisas subjetivas Que acontecem dentro de nós Que produzem o fruto Do lado de fora E a gente poderia falar De tantas coisas boas Que Deus nos dá Do lado de fora Sabe? Família Filhos Netos Pessoas Amigos Coisas Quantas coisas Boas O Senhor As mãos de Deus Estão cheias Com relação A nós Estendidas para nós E Ele já nos deu Muitas coisas boas Em Cristo Olha só o que Paulo diz Bendito Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tenha Abençoado Com toda sorte De bênção Espiritual Nas regiões Celestiais Em Cristo A gente nem tem noção Disso Assim como nos escolheu Nele Antes da fundação Do mundo Para sermos santos E repreensíveis Perante Ele E em amor Nos predestinou Para Ele Para a adoção De filhos Por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito De sua vontade Para a louvor Da glória De sua graça Que Ele nos concedeu Gratuitamente No amado Ele tem nos abençoado Com toda sorte De bênção Espiritual Nas regiões Celestiais Em Cristo A gente não tem noção De quantas bênçãos são De quais bênçãos são Eu só posso afirmar o seguinte Que as coisas que a gente toca Que as coisas que a gente toca Que também Deus nos dá Essas bênçãos São pequeninas Insignificantes Perto disso aqui Perto das bênçãos espirituais Porque as bênçãos espirituais Permanecem As que a gente recebe aqui Você não leva Você vai desfrutar Para o seu prazer Para o seu conforto Um certo tempo Um certo período Mas as bênçãos Celestiais em Cristo Que a gente não tem noção Essas são eternas Dentro da nossa vida No nosso coração Então eu queria deixar Essa palavra Para a gente agradecer As bênçãos Que o Senhor tem dado Na nossa vida A gente vive hoje Num tempo Em que Os cristãos Falam em bênçãos São coisas Coisas Casa Carro Emprego Não é isso? Ah, é bênção Recebi essa bênção Recebi aquilo Não estou dizendo que não é Mas as bênçãos Estão muito Mas muito além Do que isso Para além disso Né? E a gente precisa olhar Porque É claro A gente agradece O carro Que conseguiu comprar Mas a gente Deixa de agradecer Outras bênçãos Que a gente recebeu Que são as espirituais Que são as que são Plantadas dentro do coração São aquelas que visitam A nossa mente São aquelas que envolvem A nossa vida São aquelas que Cercam o nosso espírito Que nos acompanham Enquanto a gente dorme A gente não para Para pensar E não para Para pensar E não para Para agradecer E não agradecendo Que de bênção Tem recebido De Deus Em gratidão Em gratidão É a pior coisa Que pode existir Né? Então Agradecer as bênçãos Materiais Espirituais Porque agradecer A Deus É uma expressão Da nossa fé Quem chega Quem chega para agradecer A Deus Está declarando Que crê nele Quem chega Para agradecer A Deus Está declarando Que crê Que ele existe Quem chega Para agradecer A Deus Está declarando Que crê Que ele existe E que ele opera E que ele é vivo E que ele é próximo E que ele é presente Na nossa vida Veja só, a gratidão é a expressão de que a gente crê em Deus, porque como é que você vai agradecer naquilo que você não crê? Então você está crendo que é um Deus vivo, um Deus que age, um Deus que é bom, reconhecendo o amor dele e reconhecendo o que ele faz na sua vida. Então gratidão é a expressão de fé e é manifestação de confiança, de convicção, porque quando você está agradecendo as bênçãos, o seu coração está se fortalecendo em todas essas verdades, que você não está falando ao vento, que você está falando para Deus, que você está enxergando a mão dele e o agir dele na sua vida, que você sabe que ele está escutando, é para ele que você está falando e isso vai aumentando a convicção da presença de Deus em nós. Então é importante, além do que é justo, então olhe só, Deus pensa coisas boas a nosso respeito e para nós, Deus prepara coisas boas para nós e Deus dá coisas boas para nós, então diante dessa tria de aqui, ele pensa, ele prepara e dá, olhe para a sua vida e procure enxergar como que Deus pensa, coisas boas coisas boas a teu respeito, como é que Deus prepara coisas boas a teu respeito e como é que Deus dá, o que ele já deu para você, né? E assim a gente continua confiando em Deus e continua buscando o Senhor, amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite nós agradecemos a Ti, agradecemos porque é o Senhor que sabe realmente os pensamentos que tem a nosso respeito. porque o Senhor diz que o Senhor diz que os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração nem pode imaginar o que o Senhor tem preparado. E o Senhor diz que quem o Senhor é sabe dar coisas boas e dará coisas boas àqueles que em Ti confiam. Então nós te agradecemos, ó Deus, porque na nossa caminhada nós estamos recebendo chuvas de bênção sobre a nossa vida. Todos os dias, todas as noites, todos os instantes, basta apenas pensar na salvação em Cristo Jesus, no sangue de Deus, no sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, sabendo que aconteça o que acontecer aqui do lado de fora. Nós já somos do Senhor, pertencemos ao Senhor como fruto do Teu amor e da Tua graça. Não existe maior bênção do que essa. Como se não bastasse, o Senhor estende as mãos e responde orações. O Senhor nos curou tantas vezes, o Senhor nos deu tantas coisas, o Senhor visitou a nossa alma muitas vezes, o Senhor aconselha o nosso coração até quando a gente dorme. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Nós te agradecemos pelas coisas boas que o Senhor tem para nós. O Senhor tem coisas boas para nós. Nós fortalecemos a nossa fé, o nosso coração. E mesmo passando, ainda que passemos momentos difíceis hoje, nós vamos confiar de que o Senhor pensa, de que o Senhor prepara, de que o Senhor dá coisas boas para a nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Amém.